Bom dia meu povo, olha que milagre que eu já começo o vídeo, bem arrumadinha, passei uma makezinha no rosto Porque agora são 10 para as 9 e nós vamos ali na Feira da Ladra, que é aqui perto Feira da Ladra tem toda terça e sábado, a gente vai ali ver algumas antiguidades Se tem alguma coisa aqui pra casa que a gente queira usar pra decorar Ontem teve terremoto aqui em Lisboa de magnitude 5,9 eu acho Eu achei que tinha sido um terremoto fraco, porque a gente não sentiu tremer aqui em casa, mas foi moderado Só que aqui em casa, como vocês sabem, quem assistiu os outros vlogs, resistiu ao terremoto de 1755 Que foi o que devastou Lisboa inteira, então esse terremoto a gente não sentiu nada A única coisa que a gente sentiu é que a princesa estava bem inquieta antes do terremoto acontecer E também, não sei se a janela não deu uma abanada, porque teve uma hora que eu achei que era espírito Tinha umas irmãs aí falando que estavam com medo pelo apartamento ser antigo Mas gente, todo lugar que a gente for ver, está aqui desde sempre, sabe? E aí, então, todos os lugares têm espírito, né? Se espírito existe Só que aí tinha umas irmãs aí falando que os espíritos se manifestam depois de um mês morando na casa E dia 25 fez um mês que a gente está aqui Então tinha dado um mês e eu pensei, pronto, estão se manifestando Na real, se os espíritos daqui quiserem se manifestar, vai ser uns espíritos de quantas gerações? Tudo de fofoca que eles vão ter pra me contar De como eram as coisas antes Mas aí, pelo jeito, foi um terremoto até Mas, quando foi a última vez, em 1969, vem que teve um assim? Foi em 1969 o último Ah, é, o último forte, porque em 2018 também teve um sismo Quando a gente estava aqui, já não é o nosso primeiro sismo em Lisboa Então não fui eu que trouxe terremoto, não, tá, gente? Porque tinha gente lá no Insta me falando que eu trouxe tragédia pra Lisboa Não, é uma coisa que é comum aqui, porque tem alguma coisa relacionada às placas tectônicas Mas não aconteceu nada, não destruiu nada Não sei se vocês lembram que no início do ano estava tendo um monte de terremoto lá no Japão Na época que a gente foi Mas aí a gente sentiu, foi só pra ter experiência No último dia que a gente estava lá, balançou, gente Só que eles têm um negócio, um preparo nos prédios Que o prédio fica tipo assim, sabe? O Harumi disse que é mola que eles colocam em alguma parte do prédio Pro prédio não envergar, sabe? Como lá tem muito terremoto, acontece muito disso Mas aqui em Lisboa foi só ontem mesmo, foi bem rápido Deu uma movimentação assim na rua E aí a gente foi ver o que estava acontecendo na internet E estavam dizendo que estava tendo terremoto, né? Que tinha tido terremoto Meu coração Pula pra boca Da primeira vez que eu te linda Meu coração Tá lindo Eu acho esses paredão vibes, né mãe? Parece aquelas coisas de filme medieval Aqui é o que mesmo? O panteão O panteão Eu queria morar num panteão Eu vi ali a janela aberta, achei vibes Deve ser bom, né? Deve ser fresco Imagina tu ficar de boa naquela sacadinha ali, ó Olha essa rua, minhas irmãs E gente, a Amazon nunca demora Mas dessa vez Só a cafeteira que não chega nunca Só porque a gente quer um café passado Tamo tomando só o seu uvo Eu vou vir sempre que incomodar, hein? Você me incomoda? Aquele dia eu não gravei porque eu fiquei com vergonha Eu fiquei com vergonha dela Pode me mostrar A mãe vai aparecer, ó A pedido do Matheus Trabalha ali Pra ti, Matheus No The Coffee Que as irmãs tão pedindo Eu ia pegar um café Mas eu peguei um matcha de menta também junto Ai, vai ser bom As irmãs tão me perguntando O que eu pego no The Coffee Gente, eu sempre pego o Ice de Latte Só que a vida é só uma, né? Pra gente ficar pegando sempre a mesma coisa Ai, gente, mas eu fiquei muito feliz Me senti bem mais à vontade pra vir aqui agora Gravar Ele é muito querido, um amor Beijo E tá cheio de pelo da minha assistente na janela Ô, minhas irmãs Eu tava falando da máquina que não chegava da Amazon Viu a boca santa? Eu acho que é ela Foi caótico Porque bem na hora que a gente tava entrando aqui no prédio Tava o rapaz empregador da Amazon E ele falou Olha, já ia levar pra um ponto de recolha Foi mesmo sorte E é a máquina mesmo, mãe Ele até deixou uma caixinha de papel pra buscar Ele já tinha botado na caixa de correspondência O envelope pra ir retirar, sabe? No CTT Mas igual, nós vamos tomar o café super faturado De vez em quando É daquelas bem simples, gente Dá mais... Daquelas mais em conta, sabe? De passar... Eu acho que ela não precisa de filtro Mas é aquele estilo Ela não é a mais barata dessas de filtro Só que também Aquelas outras que são de cápsula e tal São bem mais caras E eu tô afim de tomar esse café mais útil, sabe? Que não seja tão forte Ó, gente Esse filtro aqui é reutilizável Ah, meu Deus A xeretice Só que eu não sei usar Eu nunca usei essas cafeteiras É dessa marca aqui, ó Bosque? Bosque? Bosque Dá pra 15 xícaras Mas eu achei ela bem... É, eu não esperava Que fosse esse tamanho todo Nem me lembro quanto é que foi Eu acho que foi 50 euros Vai ser pouco Ó, Rabinho, minhas irmãs O Rabinho Ó, Bindeda Eu te amo, Bindeda Ai Na Feira da Ladra Eu escolhi esse copo aqui, gente Porque eu achei ele muito vibes Pra tomar com o meu leixo gelado, né? Eu não sei se é alguma marca De alguma coisa que tinha antigamente Foi só 1 euro Eu achei muito bonitinho E olha os pratos Que charme Pintadinho à mão, sabe? O senhor fez os dois por 20 Tava cada um por 12 E... Eu ia comprar só um Mas aí ele disse que Tinha esses dois últimos Conjunto Daí eu peguei os dois É de Macau Tá vendo aqui atrás? Ó, vem uma etiqueta Pintada, né? Achei muito lindo Pras comidas asiáticas Que vocês sabem que eu gosto de cozinhar, né? Hoje nós vamos fazer Um bolo de morango Já fica esse bolo Como aquele de comemoração Que eu disse pra vocês No último vlog Que eu queria fazer Mas eu não tava achando morango De comemoração pelo YouTube, né? Pela firma Ter me notado novamente E também Pelos 4 anos de canal, gente Esse canal aqui foi criado No dia 13 de agosto De 2020 Parou de gravar bem na hora Minhas irmãs Que eu estava falando Mas não sei se pegou Eu forrei aqui com papel alumínio Porque eu não tenho papel manteiga Já tava pré-aquecendo o forno A 160 graus Agora eu vou deixar ali assando E vou cuidando Será que eu ponho duas caixinhas de nata, mãe? Não precisa Vou pôr duas, gente Aqui eu vou fazer Meia olho Então vai ser na oração Botei Como é que é o nome daquilo? Leite condensado E agora creamy cheese Tá pimpando Eba Biba 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 Gente A massa Não deu muito certo Vou pôr um cardo Gente, acho que vocês não conseguem ver Mas olha que coisa mais linda Por assim, ó Daí outra hora Quando eu comprar os apetrechos A gente faz um bolo bonito, né Tentar fazer um bolo bonito Deixo pra pôr mais arrumado por cima Essa Saiu tudo pra fora Querendo se desconstruir Coloquei o bolo um pouco no freezer Só pra isso aqui ficar mais firme, ó Mas não sei se adiantou Tentar não cortar Torto Ai, Jesus Quer ir? Gente, eu comi a fatia de bolo ali E daí eu tenho sentido Uma dor de estranho Quando eu como coisa assim Agora eu tava falando com a mãe Tava reparando coisa com Laticínio Ai, eu gosto tanto Gente, eu amo queijo Amo leite Amo coisas assim Chantilly, sabe? Essas coisas Não vou parar Mas que eu tenho sentido Um desconforto Eu tenho Já outro dia Eu tava com dor de estranho Roubando o vocabulário de vó Lá do post que eu vi Dos gurido Vale a pena Eu amo Esses dias eu tive piriri Não foi, mãe? Claro que eu Piriri por uns três dias Porque eu tomei leite puro Só que eu já tomo leite puro Anos Eu sei que a mulher do Teco Teco Agora tá tomando, gente Mas eu sempre gostei Tipo, comer uma coisa doce De chocolate Tipo, um cookie de chocolate Daí tomar um copo de leite Com gelo, sabe? E eu já faço isso, ó Pelo menos Eu comecei a fazer isso Morando aqui em Portugal Então, tipo, desde 2017 18 eu faço isso 18 E nunca tive dor de estranho E daí esses dias Tive piriri Uma dor Nos intestinos Posso te contar um segredo? O que? A mãe falou que é por causa dos 30 chegando, gente Gente Aqui entre nós Tô com dor de estranho Quando como laticínio E tô com as vistas de longe Tá ruim, viu? Tá vindo aí Eu mal das vistas Tem até que ver lá Quando a gente for no shopping Fazer um exame Eu não sei se a vista tá cansada Mas Às vezes, assim Eu não consegui enxergar direito Uma certa distância Desse olho aqui Nossa, mas eu não sabia que era assim Eu achei que era fanfic Ai, outra coisa do bem Tô com três fios de cabelo branco Aqui no topo da cabeça Na divisão, sabe? Só que, gente Eu achei que envelhecer Era conto Sabe? Eu achei que era mentira Só chega pros outros Pra gente Não chega Não é, mãe? Assim? Debochando, né, gente? Mas tô começando a sentir as diferenças E vocês me disseram aqui nos comentários Que depois dos 30 Fica difícil emagrecer Gente, entrei em pânico Mas ainda não estou fazendo nada a respeito Também não tô me acabando de comer Mas Comendo umas coisinhas aqui e ali, né? Ela gosta de ser alongada Coisa linda Coisa linda E aí